Deus te chama hoje para um novo tempo em sua vida. Chegou o momento de abandonar velhos hábitos, velhas conversas. É hora de encerrar alguns ciclos e aceitar as mudanças necessárias. É tempo de crescimento, de transformação e de viver uma nova vida em Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, quando você está com Deus, quando você decide viver na luz, nada mais vai ser como antes. Você começa a ver tudo e todos ao seu redor com um novo olhar, o olhar de Cristo, porque Ele habita em você. O Espírito Santo está em você. A paz do Senhor, que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto com Deus. Gálatas capítulo 2, versículo 20, está escrito Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quando olhamos para o sacrifício de Jesus, lembramos que Ele se sacrificou por nós, por amor e misericórdia. Muitas vezes esquecemos de dar protagonismo a Cristo, focando apenas no sacrifício feito por nós. Se a vida fosse um filme, Jesus seria o personagem principal, desde o início dos tempos até o fim. Ele é o centro de tudo. Às vezes você não entende por que algumas áreas da sua vida não vão bem. Quando você analisa, percebe que aceita Cristo nas áreas que vão bem, mas nas áreas problemáticas, você não deixa que Ele haja. Você continua vivendo como antes, se comportando como a pessoa que era antes de conhecer a Cristo, seja com algumas pessoas, em conversas, em grupos, ou até mesmo no seu celular, no seu WhatsApp. Você é diferente na igreja aos domingos, mas Cristo não se relaciona com a imagem que nós criamos. Ele conhece o nosso íntimo, o nosso coração. Eu queria pedir que você desse o like nesse vídeo, porque através do seu like nós conseguimos alcançar milhares de pessoas todos os dias com a Palavra de Deus. E como é importante que as pessoas recebam a Palavra do Senhor todos os dias. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os outros vídeos que nós postamos aqui todos os dias, e a fazer parte dessa grande comunidade de pessoas que buscam a face do Senhor diariamente. Quando você se inscrever, não esqueça de ativar o sininho das notificações que vai aparecer para você. Se você quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal. E na descrição do vídeo tem várias outras maneiras de você nos ajudar. Você precisa entender uma coisa. Antes de você dizer algo em oração, Deus já sabe o que o seu coração está dizendo. Às vezes nós agradecemos pelas bênçãos, mas o nosso coração quer mais. E aí começamos a nos comparar com outras pessoas, pensando o quão abençoadas elas são, mesmo aquelas pessoas que nem acreditam em Jesus. Jesus quer que abandonemos esses pensamentos pequenos e mesquinhos, porque isso adoece a nossa alma e o nosso espírito. Ele deseja que vivamos uma vida que glorifique a Deus de verdade, não só com palavras ou aparência, mas com a verdade do nosso coração. Cristo habita onde ninguém mais vê no seu coração. Se o seu coração está afastado de Cristo, não há louvor, culto ou roupa que te aproxime dele. O que te aproxima de Deus é Jesus. Para se aproximar do Senhor, você precisa de Jesus no seu coração. Talvez você tenha deixado o seu coração ser ocupado pela maldade, pela inveja, pelo egoísmo, pela ganância, por tantas coisas fúteis. O seu coração talvez esteja mais focado naquilo que te falta do que nas coisas que você já possui. Talvez você pense mais naquelas pessoas que partiram do que naquelas que estão junto com você. Muitas vezes você magoa quem está vivo desejando ter dito eu te amo para quem já se foi, mas não diz isso para quem está ao seu lado hoje. Cristo está te chamando para viver uma vida com propósito. Uma vida de alguém que realmente busca mudança todos os dias e não alguém que só afirma isso quando algo dá errado. Muitas vezes esperamos que o pior aconteça. esperamos nos deparar com o pior dos cenários para só então dizer eu vou mudar. Eu vou ser diferente a partir de agora. É fácil dizer isso quando estamos no pior momento porque realmente queremos que as coisas sejam diferentes e que a situação seja evitada. Mas Cristo quer que vivamos em um estado de consciência contínuo reconhecendo que somos pecadores e precisamos de mudança todos os dias nos nossos melhores dias quando tudo dá certo e nos nossos piores dias quando parece que todas as forças do inferno se levantaram contra nós. Cristo quer habitar em cada dia da sua vida porque ele tem um propósito para cada um desses dias. Você crê nisso? Se você crê escreva aqui nos comentários eu creio. Você pode colocar aqui também o seu pedido de oração porque daqui a pouco eu vou orar pela sua vida. Sabe irmãos o que Deus nos chama para viver vai além da compreensão humana. Muitas vezes você não vai conseguir explicar em palavras para as pessoas. Quando alguém te elogiar pelo seu jeito ou por uma atitude em uma situação de estresse ou dificuldade a única coisa que você vai conseguir dizer é esse não sou eu é Cristo em mim. Quando você faz uma boa ação sem esperar nada em troca e alguém te agradece você só vai conseguir dizer esse não sou eu é Cristo agindo em mim. Quando você tem a consciência de que Cristo vive em você você sabe que cada boa ação cada atitude correta e cada recalculada de rota quando percebe que está indo na direção errada tudo isso não é mérito seu é mérito do Senhor de Cristo. Isso é maravilhoso irmãos porque assim como Jesus conquistou a nossa vitória eterna na cruz por meio do sacrifício definitivo ele também conquista nossa vitória diária quando permitimos que o Espírito Santo guie os nossos passos. Quando você decide que não vai mais ser controlado pelo pecado pela carne pelos desejos carnais e permite que Cristo guie sua vida você começa a ter vitória no dia a dia supera grandes montanhas derruba grandes gigantes e percorre grandes jornadas mas também consegue sair bem desviando das pequenas pedrinhas vence pequenas batalhas e vê a ação de Deus em cada detalhe da sua vida. Abra o seu coração hoje para Cristo e deixe que esse dia seja o início de uma nova vida uma vida que já não vive mais o seu eu carnal mas é controlada por Cristo quem vive é Cristo através de você amém? Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Deus obrigado por essa palavra obrigado pela revelação que o Senhor nos deu através do teu Espírito de forma tão simples e rápida Senhor às vezes ignoramos palavras que falam rapidamente ao nosso coração pensando que não é o tamanho da palavra que importa mas a maneira como ela nos atinge eu creio que essa palavra assim como atingiu o meu coração também está atingindo poderosamente o coração dessa irmã e desse irmão que estão me escutando agora então em nome de Jesus eu te peço Pai toca no coração dessa pessoa que foi alcançada por essa palavra perdoa-nos por cada um dos nossos pecados que o teu Espírito Santo traga à mente tudo aquilo pelo qual precisamos nos arrepender pedir perdão e mudar que venham à tona aqueles momentos em que desviamos da rota e caminhamos na direção contrária a que o Senhor nos indicou Deus nos ajude a vencer a carne todos os dias nos ajude a matar o velho homem que ainda vive em nós sabemos que todos os dias seremos tentados a voltar às velhas práticas a enxergar a vida como fazíamos antes de te conhecer mas que o Senhor converta os nossos caminhos todos os dias que por meio da tua misericórdia e do teu Espírito possamos vencer nossas batalhas diárias essas pequenas batalhas que juntas formam uma grande tribulação e nos fazem ficar desnorteados muitas vezes pai não sabemos mais onde começa o pecado e onde ele termina ficamos presos em nossa própria maldade nossa própria carnalidade nos envolvemos tanto com as trevas que fica difícil enxergar uma saída mas eu sei que existe sim pai uma saída para esse irmão e essa irmã que me escutam e essa luz no fim do túnel é Jesus portanto que o Senhor brilhe intensamente na vida deles hoje e para sempre que em todos os dias eles possam dizer não para a carne não para o velho homem e sim para Jesus e para a vida com propósito que só os filhos do Senhor experimentam pai amado e querido eu coloco diante de ti cada pedido de oração feito aqui nos comentários vá ao encontro de cada uma dessas pessoas de cada família aqui representada leve a tua cura para aqueles que estão lutando contra as enfermidades conceda a restauração para aquelas famílias que estão passando por crises no seu casamento na sua vida financeira que esses lares sejam restaurados pelo teu espírito que a harmonia volte a reinar nessa casa e que toda a presença maligna seja expulsa que permaneça apenas a tua presença Senhor que em cada casamento a aliança seja restaurada tanto entre os cônjuges quanto com o Senhor que todos os nossos dias sejam para lembrar que a nossa liberdade e vida eterna foram compradas por Jesus naquela cruz e que a nossa vida está totalmente centralizada nisso é por isso que nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus amém deixe o seu like no vídeo se você recebe essa palavra hoje compartilhe essa mensagem com seus contatos porque ela pode mudar a vida de alguém antes de sair eu quero convidar você para o nosso encontro de casais em novembro de 2024 aqui em Belo Horizonte nós vamos realizar a sexta edição do casamento firmado na rocha há quanto tempo você não tira um tempo de um final de semana junto com a sua esposa junto com o seu marido para investir naquilo que mais importa que é a sua família o seu relacionamento conjugal essa é uma excelente oportunidade para você eu vou estar com 50 casais em um hotel aqui em Belo Horizonte durante um final de semana ministrando a palavra refletindo na palavra orando por cada casal no sábado à noite nós teremos a renovação dos votos uma oportunidade para aqueles que desejam renovar a aliança que um dia fizeram diante de Deus e diante dos homens inclusive tem casais que não tiveram a oportunidade de se casar na igreja e aproveitam essa ocasião para celebrar o seu casamento a sua união eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado um link para você clicar você vai receber todas as informações e você vai garantir a sua vaga não demore porque as vagas são limitadas Deus te abençoe eu sou o pastor Edivaldo Oliveira esse foi mais um Minuto com Deus Deus te abençoe Deus te abençoe